A circunstância que ele estava Era completamente oposto Aquilo que Deus falou que ia fazer com ele Mas só que ele carregava algo Ele carregava promessas de Deus Agora, alguém está entendendo essa revelação? Agora, alguém está entendendo essa revelação? Agora, alguém está entendendo essa revelação? O mais poderoso já está entendendo O mais valioso É trazer consigo a promessa de Deus na vida dele E a Bíblia diz que Deus foi com ele Começou a se cumprir Quando ele chega na terra do teu tio Ele começa a trabalhar pela sua esposa A Bíblia diz que ele ficou anos Na casa do seu tio Prosperou O seu tio não queria que ele fosse embora Porque ele não se trocaria com as mãos Mas prosperava Mas quando nós vemos o texto aqui Aonde ele já tinha ido com a sua família Estava agora rumo à tua terra E ele temia Porque o seu irmão Se não havia um encontro Com quatrocentos homens Porque ele temia E o Senhor não viria contra ele A Bíblia diz que agora está sozinho E agora a Bíblia diz que ele vai roubar um vale E esse vale é conhecido como o Val de Jaboque Nessa noite eu quero falar um pouco sobre vale Porque quem nunca passou um vale na tua vida? O vale? Aleluia! O Salveza nos fala do vale na sombra e na morte Mas viver Bendito seja Deus Ezequiel nos fala do vale Ezequiel 37 O vale é os sucentos Davi quando luta com glórias Ele luta com o vale Vale é lugar de decisão O vale é lugar de tomar posse de grandes filhas Só que o vale É o lugar onde nós encontramos nossos maiores medo É o vale É o vale onde nós encontramos com as nossas maiores lutas Na Sérvia Só que para todo homem de Deus que tem promessa Tem que entender que o Senhor nos leva Em situação da nossa vida A passar pelo vale Talvez tu quer receber um grande milagre Uma grande vitória Uma grande vitória Uma grande promessa Mas Deus primeiro Que a gente passa lá onde? No vale Qual vale que você está passando? Que vale que você está enfrentando? Em qual área da tua vida tu está enfrentando esse vale? Porque o vale, ele só é amigo Ele quando vem sobre a nossa vida Nós somos moldados por Deus Nós somos trabalhados por Senhor O nosso caráter é forjado no vale Só que eu aprendi, meu amigo Que vale também é lugar de vitória Vale também é lugar de alcançar um péres grande Só que muitos mundo fala Se Deus vai te levar para o vale A pessoa tem A pessoa fala O quê? Mas você não vai Se Deus está te falando Que vai te levar para o vale É porque ele quer te conduzir com vitória Meu Deus, alguém vai ver com essa relação aqui? Glória a Deus Se Deus está te levando para o vale É porque ele quer te abençoar Mas irmão Não tem vitória sem luta É verdade Não tem como eu virar com você E falar assim que eu não aposto na vitória Se ele falar que você vai passar luta Meu irmão Não tem vitória sem luta Passou, eu estou passando luta Entre o segundo tempo A ele tem vitória Passou, eu estou passando vaga Meu irmão É Deus a querer te abençoar Porque no vale Vai se revelar quem você é de verdade No vale Não vai conhecer você de verdade Porque quem é fiel a Deus O vale Na prova Quem é fiel a Deus O pouco Deus o coloca no mundo Não murmura no vale Não faça isso Fique ligado Você dá um vale O vale Geralmente A demúnia É um lugar Onde as maiores guerras espirituais Acontecem na nossa vida Mas aonde Isso acontecem Os maiores milagres Olha o profeta Ezequiel O vale dos ossos secos Passou a Viviane Deus estava levando o profeta A um vale Para mostrar a situação espiritual A morte do espiritual Está dentro do vale E Deus se esforçou Para o profeta Que mesmo em meio A situação difícil Deus pode reverter A situação Deus levou o profeta Num vale Cheio de ossos E mostrou Que é possível Deus fazer um milagre Ainda Que a situação Pareça inelecível Só que não tem Às vezes Eu falo conosco Vem para o vale A Bíblia diz Que na vida Se dispõe No caso de Golias E Golias Agora Vai enfrentar A Bíblia vai encontrar Enfrentar Golias Num vale E a Bíblia diz Que Deus honrou A Bíblia Qual é o vale Que você está enfrentando Como vale Nós enfrentamos Os nossos maiores medos Os nossos maiores conflitos Interno Cabendo no vale As nossas maiores guerras Estão travadas A Bíblia diz Que já acorda só Vocês já percebem Quando os anos Levem no vale Até a pessoa Que quer ser Por nós Às vezes Não encontramos Vocês já percebem Quando nós estamos No vale Deus nos leva Sozinhos Somente Nós e meus O vale também É o lugar Onde o Senhor Nos insola É o lugar Onde o Senhor Abre nos postos E sem errada Nós vamos fazer Sabe por que Deus não quer Nos vale sozinhos Porque não vai ser Às vezes Se for com a tua família Você vai falar assim Foi minha família E eu não vale Se for com a sua condição Financeira Não vai falar assim Não foi por causa Que eu tenho dinheiro Saindo do vale Mas Deus nos leva Só ele e Deus Para que quando você Saia do vale Eu entendi Que quem te tirou De lá foi Deus Foi Deus Que te tirou De lá Quantas vezes Passaram o vale Da enfermidade O vale Da aprovação O vale O vale Da família A familiar Quantas pessoas Passaram o vale Da sua vida sentimental Quando as pessoas Passam no vale Na sombra da moça Com a infernidade Mas Deus está falando Com alguém aqui Se não está passando No vale É porque quer fazer A obra da tua vida É porque quer Mudar a tua história Mas com o que fazer No meio desse vale Entenda que agora No seu momento Seja profeta Agora A Bíblia diz Que agora No meio do vale No rodo de Jacó Nós lemos o texto Foi aonde O divisor de águas Porque a língua São dois Estões que já Compre Israel Só que a Bíblia diz Que teve luta Teve peleja O anjo ali Mas me segurou O anjo A noite inteira Tem gente Que quer receber vitória Mas não quer se esforçar Tem gente Que quer alcançar Que até o teu nome É multado Que é com o senhor É multada Mas não quer encontrar Marcas na tua vida A Bíblia diz Que o anjo Tocou na articulação Da coxa dele No nervo Da coxa Ele ficou marcado Pro resto da vida Deus nos diz É algo aqui Nesta noite A história Dei foi julgada Mas ficou uma marca Daquele dia E tem marcas Na nossa vida Que Deus permite Para que nós possamos Lembrar que um dia Acabamos uma peleja Que um dia Foi um dia O céu da nossa vida E Deus permite Aquela marca Quando você olhar Vai lembrar Se não fosse Deus Que não tinha saído Daquela situação São marcas Que carregamos Vamos falar assim O apóstolo Paulo O apóstolo dos gentios Traga no meu corpo As marcas de Cristo Tanto marcas espirituais Carregamos Como marcas físicas Mas as piores marcas Carregamos São os espirituais Que é isso Pastor Marcas espirituais São decepção Marcas espirituais São Os momentos De angústia Só que muitas das vezes Nós temos Através de São Fábio Já bloque E achamos que Deus Não vai deixar Uma marca Deus deixa A primeira Tinha se Ele segura o anjo Porque ele entendeu Que aquela hora É a sua oportunidade Quem sabe Deus está falando Com alguém de hoje Deus está querendo Mudar a tua história Hoje Só que ele passou Foi no vale A Bíblia diz Que o anjo Pergunta qual o nome dele Ele fala Jacó E ele fala Não te amarás Mais Jacó Mas Isaia Porque ele lutou E ele prevaleceu Só tem o nome Mudado Quem luta E não desiste Da batalha Só tem a história Mudada Que luta E não desiste Da batalha Passou Mas a guerra Tá travada Não é hora De parar A maravácia Passou A luta Travou Parece que a rua Não é você Permanece Fiel Deus Tem mudado O teu nome Deus tem mudado A tua história Se você Está nesse mar Pergunta Deu a Jesus Deus Deus não leva Covarde Para a Vale Deus não leva Covarde Para a guerra Se você Está começando Esse vale É porque Deus Achei Deu vitória Nele Quem lembra Do propósito Daniel 21 dias Não foi 21 horas Foi 21 dias Olha Você acha Você acha Foi fácil Para ele É lógico Que não Você acha Que é fácil Você levando Um propósito Você compra A terra Com o inferno Porque você Está construindo Um mundo espiritual Você está Determinando Logo A Bíblia Diz que a fé Ela traz Existência O que não existe Quando você Levanta Um propósito Antigão Você está Provocando Um mundo espiritual E traz E triângulo Através da fé Aquilo que não existia Para chegar Para você Entenda que Não vai ser fácil Mas não vai ser Impossível Entenda que Vai deixar Marcas Mas vai mudar Com a história Por resto Da tua vida Na E pra outro Tu vai Aquele coração Vale Com o caráter Mas vai sair De aí Do outro Tu vai Começar O vale Viver a experiência Tu vai A cabeça A sua Vai No O 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 A vida dele nunca mais é a mesma Quer que a tua vida muda? Quer viver a experiência nova na tua vida? Se dispõe a O vale A Bíblia diz que ali É o que Deus marca a história de Jacó E alcança Um grande milagre Quem está buscando um milagre grande? São poucas pessoas Quem está buscando um milagre grande? Tem milagre grande A Bíblia diz que agora O nome dele é lugar E Deus honra a sua descendência Deus está falando conosco aqui nessa noite Você que está no vale Tem vale que a gente travessa só Não tem ninguém pra orar Não se encontra Com um amigo Mas se Deus está te levando pra esse vale Ele é contigo Ele está contigo nele Ele está contigo nesse vale E ele vai mostrar Que ele é Deus contigo Ele vai mostrar E vai surpreender Porque o vale Mas não viverá um lugar Onde Deus surpreende Com as maiores mesas espirituais Deus vai surpreender em você Foi no vale que Deus deu vitória a Davi E o gigante cai por terra Amém Jesus Talvez esse gigante Estão lutando contra a tua vida Mas o Senhor está falando Com alguém aqui nessa noite Vai ser no meio desse vale Que esse gigante Vai cair por terra E você vai ter uma vida Deu a sua amada Glória a Deus A Bíblia diz que ele segura um anjo Ele segura o anjo Vem cá aí Mateus Você vai aparecer Eu não pensei Aleluia Imagina Jacó Nosso irmão Agerista Mateus É um anjo Ele segura O anjo tenta sair Tenta sair Olha aí Mas ele não solta Não solta Alguém está pegando ele na graça Não solta Ele agarrou Vai irmão Vamos para a gente entender mais aqui Espera aí Vem cá Ele agarrou Ele prendeu Imagina só Ele prendeu com tudo Ele queria soltar Ele determinou É isso que Deus está querendo Pode sentar É isso que Deus está falando Com alguém aqui nessa noite Mas é a tua determinação Ter esforço Para usar Ter esforço Quando ele segura Ele esforça Como é que consegue receber vitória Se você não se esforça Você acha que ele não cansou Em um certo momento É nosso filho cansou Mas tem um momento A nossa vida Nós temos um irmão Que olhar para cansar Eu preciso da minha vitória Aí entendi que a pessoa Fala assim Eu estou cansado Não vou no culto não Tu não está lutando Tu não está na terra Tu não está na peleja Tu não é agora É a tua hora Segura o anjo Não mata a tua bênção Tu não é até agora Tu buscou até agora Tu está debaixo de uma promessa Jacó estava debaixo de uma promessa Feita por Deus Por Deus Quem tem promessa de Deus aqui? Amém Jesus Na cabal Oh glória Eu entendia que Deus estava com ele Ele entendia que Deus estava com ele Eu quero essa noite orar com você Se põe de pé Você que acredita No Deus de promessa Você vai provocar um mundo escuro Eu não sei qual é a causa Eu não sei que você tem uma raça Mas eu estou falando do meu filho Tu está na travessia desse vale E agora a tua hora Eu não sei o que você tem um mundo escuro Eu não sei o que eu estou falando do meu filho Eu não sei o que você tem uma raça não vale são pessoas aqui, meu pai, que você não conhece e há quanto tempo tem orado mas ele condenasse mas é hoje, meu pai e eu creio e profetizo quem sabe é hoje quem sabe é hoje que o Senhor vai liberar o milagre grande que esse crente está esperando há anos o milagre grande que esse irmão está esperando há anos eu quero pedir o Senhor, meu pai o Deus o Deus o Deus o outro lado o céu e de calabar abraça o porto o céu meu Deus está liberando o sobrenatural o Deus já foi provocador de milagres já foi meu Deus acreditou que ia me acontecer olhão olhão que o Senhor venha liberar o Senhor as grandes maravilhas eu profetizo aqui nessa noite olhão calabai e essa pessoa meu pai vai contar com a estima muito grande testemunha o meu Deus de vitória e quem viu essa pessoa hoje meu pai agora vai ver o que o Senhor vai fazer amanhã vai ver as promessas do Senhor se cumprir o que eu profetizo aqui em nome de Jesus é um tempo de mudança é um tempo de transformação é um tempo de lágrima é um tempo novo sobre a vida essa pessoa essa pessoa vai experimentar de coisas grandes a partir de hoje terá o nome mudado a partir de hoje terá a tua vida transformada e o nome de Jesus vai ser glorificado quem está nessa fé comigo igreja dá uma salva de palmas é forte meu Deus é forte meu Deus meu Deus é pra ele 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 nós temos oração que gosta de oração que o Senhor não gosta de oração sendo de oração de 20h às 21h não perca nossa irmã também gosta de oração às 20h estão orando forte passando assim comigo nas guerras na oração na segunda é um grupo de guerra espiritual estão orando pelos obreiros pelos homens de Deus pela casa então vai ser de 20h às 21h quarta-feira o grupo profético é quarta da vitória na sexta-feira vai estar pregando aqui o pastor Márcio lá no Taquariu amém um testemunho forte ele perdeu o filho dele e esse ano o filho dele tinha saído da cadeia e por não ouvir a voz de Deus Deus o recolheu permitiu que a sua vida fosse salvada e graças a Deus hoje ele está firme o pastor Márcio sempre firme na presença de Deus este mundo dele que viu como uma pessoa firme em Deus sabe sabe o que quer tem a sua fé firme que vai estar aqui sexta-feira agora Márcio que os músculos conhecem já dirigiu outra igreja aqui na esquina onde era a Arca de Noé antigamente ele esteve aqui na sexta-feira ele vai estar conosco aqui ele trabalha com libertação a última sexta-feira foi muito forte a glória de Deus e essa sexta vamos fazer um trabalho especial com libertação amém vai ser um trabalho forte para nosso propósito de jejum oração de madrugada então eu quero contar com você para trazer alguém na sexta-feira forte que está em depressão que está com uma enfermidade o vício traz a sexta-feira forte eu tenho visto que já está testemunho poderoso que Deus tem feito eu lembro um dia a nossa irmã devoltando testemunho a nossa irmã por 23 anos que ela buscou a libertação do cigarro por 23 anos 23 anos orando e para a glória de Deus Deus libertou é é o que Deus faz então na sexta-feira posso orar com libertação amém e eu conto que eu vou ser composto aqui em nome de Jesus da psicologia amém povo abençoado vamos orar agradecendo a Deus essa noite amém quero agradecer a presença mas com o Gabriel Marquinhos eu quero aceitar a glória dançando o Senhor Deus abençoa viu amém vou estar acompanhando o canal lá para o canal também convidaram posso estar lá vou estar acompanhando o canal amém a glória de Deus vão estar divulgando lá na igreja também que Deus venha honrar os seus filhos viu a família Deus venha abençoado eu fico feliz de ver vocês aí sempre eles juntos fazerem a obra crescendo sabe e é isso que Deus faz quando a gente põe Deus em primeiro lugar Deus ele trabalha me alegra toda vez que eu vejo essa família eu fico alegre de vir velejando tem mais de anos que eu conheço eu vou falar Deus pela vida de vocês aí amém Deus abençoa o casal abençoado Deus abençoa viu grande a sua vitória grande a vitória de Deus na sua família estende a construção tem a serra que estamos visitando também amém como é teu nome da senhora oceana oceana como é que a igreja fala seja bem vindo em nome de Jesus pode ser e traga a minha sorte Jesus te ama em nossa frente a nossa amém com a glória de Deus viu estou feliz com a tua presença tá quarta filha eu curto aí viu pegar firme e Deus vai te abençoar abençoar tua casa meu Deus pai nos cobre com teu sangue nos guarda ó Deus nos livra Deus do mal nos livra da perseguição nos dê uma semana de bênção nos dê uma semana de vitória meu pai abençoa o teu povo abra as portas meu pai libera a bênção grande libera meu Deus vitória grande meu Senhor tu é Deus que prospera tu é Deus que ameaçou meu Deus eu determino aqui nessa noite milagre grande em nome de Jesus que esse povo possa voltar para a casa em paz assim como o Senhor o Senhor vai levar o creme e casa serve ele o Senhor vai pegar a máscara é o profetismo e o creme de Jesus esteja Deus no céu que o amor do nosso Deus pai a Deus consolação do Filho do Espírito do Santo de Deus esteja cada um de vós não só hoje mas como para todos sempre e de paz salve teu irmão com a paz do Senhor a paz do Senhor e a paz do Senhor amém Deus abençoe e dê uma semana de vitória em nome de Jesus amém vamos 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 Boa noite!